Muito bem! Agora é a hora que nós vamos realizar aquele bate-bola jogo rápido. Vamos falar sobre o que vimos na aula anterior. Agora é a nossa aula 38.2. Vamos falar, vamos relembrar da aula 38.1, porque daqui a pouco vocês vão ter exercícios para desenvolver. Então é a hora que a gente vai fazer aquela tira dúvidas, né? Sobre sistema de criação. E lá na aula nós estamos falando sobre o que, meus queridos? Nós falamos sobre algumas raças utilizadas para o sistema de criação de aves. Nós falamos aí da polimorfa, plimorfric sex, laxosex e as raças inglesas, que são mais utilizadas. Que é essa branquinha e outra coisa. Dentre destacando a produção de sistema de criação, nós temos o sistema semi-intensivo, extensivo e intensivo. Tanto o sistema semi-intensivo, extensivo e intensivo, vem de encontro com o quê? Com aptidão. Exemplo, quando a gente está falando de raças, nós temos aptidão para carne, para ovos e aptidão dupla. Então, dependendo da aptidão, você vai colocar no sistema intensivo, extensivo ou semi-intensivo. No sistema intensivo de criação, nós falamos aí, nesse sistema, o animal fica solto na área, tá bom? Vai ficar bicando, ciscando, o chão em busca de comida. Então, não tem tanta mão de obra. Não há uma especificação enquanto controle de ração, enquanto processo que você vai ter que fazer as limpezas. O semi-intensivo tem essa região aqui, uma grade, uma cerquinha aonde vai delimitar uma área que ela vai, aqui onde eu estou colocando o X, aonde ela vai poder buscar a comida dela, comer, ciscar, comer aí insetos e depois tem esse galpão aqui onde elas entram para se abrigar. Claro, aqui já tem um certo controle da ração, porque você pode, você pode prender em um determinado período e fornecer a ração, que é isso que a gente coloca lá no final, na terminação. Ou o intensivão. Esse intensivão aí, muito utilizado para corte, que aí sim, tem toda uma estrutura, estrutura, essa estrutura vai fornecer temperatura, vai fornecer umidade relativa do ar, que aí é o clima, né, desse galpão, que tem que estar, tem que ter uma temperatura e umidade constante. importante, nós temos aí uma mão de obra específica para fazer o manejo de alimentação, manejo hídrico e de limpeza, favorecendo todo o ambiente durante o processo de desenvolvimento desse animal. Para isso, antes de chegar, nós temos aí os sistemas de criação. A criação da ave pode ser dividida em três fases. nós temos a fase da recepção de apintalhada, nós temos que a primeira definida como fase 1 ou fase inicial. Na fase inicial, nós vimos aí que nós realizamos todo o processo de recepção e limpeza. Nós temos que distribuir, não só, é proporcional, distribuição proporcional de comedouro, distribuição proporcional de bebedouro, evitar, nas primeiras semanas, que ele tenha um contato com a cama. Então, é posto, é distribuído aí um papel que auxilie no processo de absorver, pelo menos nas primeiras semanas, a maravala para não deixar fermentar. E nós temos o manejo do ciclo, que é o ideal do manejo do ciclo, é que fique nessa distribuição dessas bolinhas representadas dos animais. Isso faz com que ocorra aí uma temperatura ideal, o animal esteja comendo e tenha água à vontade. Isso faz com que ele mantenha sua temperatura e o processo de desenvolvimento, evitando também problemas gastrointestinais nessas primeiras semanas, que vai da primeira até a sexta semana. É bom deixar claro isso. Meus queridos, aqui, diretor, agora é o momento que vocês vão realizar aí as atividades, daqui a pouco o tio volta para a gente fazer as correções das atividades, tá bom? Tchau, tchau! Muito bem, já estamos de volta, já finalizaram as atividades, não é isso? Agora é a hora que nós vamos corrigir e também esclarecer algumas dúvidas que possam ter ficado aí durante as correções das atividades. Ei, mas deixa eu logo falar aqui para vocês como é que vai funcionar o negócio. Galera, olha só, durante a correção nós vamos deixar aí as atividades no quadro, tá bom? vou ler as perguntas, vou ler as respostas e a gente vai explicar, esclarecer. Como assim, professor? Ai, porque muitas vezes vocês estão utilizando outras palavras para responder, mas que contemple, então não está errado, ok? A gente vai deixar no quadro para dar um tempo de vocês colocarem entre parentes, um termo técnico, porque muitas vezes você fez o quê? Você descreveu aquele termo, mas não colocou o nome. Também, galeria, vamos explicar questões fechadas. Professor, o senhor colocou a alternativa B como correta, aí a gente vai explicar para vocês por que A não é A, D, A, E e também se tiver necessidade a gente vai voltar o slide e rever sobre uma determinada questão. A gente sana, vamos sanar e tirar todas as dúvidas, tá bom? Então, para isso aí, diretor, aumenta a tela para nós. Olha aí, vamos para a primeira questão, pessoal. Vamos lá. Vamos ler aqui a primeira, é uma questão aberta, vamos ler aqui a primeira questão. A avicultura em Rondônia vem em autodesenvolvimento. Quais são as principais diferenças? Faltou o são aí, né? Quais as principais, podia ser o aço também. Quais as principais diferenças entre o sistema extensivo e o semi-intensivo? Então, vamos aqui. Ó, resposta. O sistema extensivo, as aves são criadas em liberdade e podem debicar, esgravatar a vontade da casa, a volta, meu Deus, Jéves, a volta da casa à procura de comida. Então, vamos botar, vamos deixar aqui, ó. Hum, 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 hum. Então, esse é o sistema extensivo. Ela está solta. Já o sistema intensivo, já o sistema intensivo mescla a criação entre galpões e aves soltas, que é denominado como pasto, utilizando para isso piquetes, que são essas separações. Então, está aí, pessoal. São essas duas diferenças entre o sistema intensivo e o sistema extensivo. Intensivo e o sistema extensivo. Ó, eu vou voltar lá no slide para vocês darem uma olhadinha e aí a gente já até relembra, né? Olha aí, ó, para dar tempo aí para vocês. Esse é o sistema extensivo. Ela fica solta na propriedade. Ela é que vai em busca da galinha. Então, não tem controle de comida, não tem controle de quantidade de água, a comida, produção de ovos, temperatura, nada, tudo à vontade. E o semi-intensivo já tem algumas delimitações de acesso que a água tem à propriedade e já tem aí uma intensificação na bebida que ela toma, né? Óbvio, a água e a comida. Tá bom? Vamos voltar lá, professor? Vamos. Vamos para a segunda questão? Segunda questão já veio com a resposta. Coisa gostosa aí, vou ter. Questão 2. A criação de frangos de granja tem um crescimento bastante, tem crescido bastante e com isso a concorrência aumenta com os novos empreendedores começando negócios como este. A raça inglesa, deixa eu botar aqui, já coloquei aí ela, né? A raça inglesa que tem apetitão para carne e que tem corpo amplo com peito muscular, musculoso e pernas curtas é cornix. Essa é a raça inglesa. Pessoal, era só para escrever o nome, tá? É só o nome. O desenho aí é para a gente conseguir fazer essa relação com o nome. É a cornix. É a galinha branca. Ok. Questão de número 3. Questão de número 3. Dentre os sistemas de produção aplicados também à agricultura, o sistema intensivo apresenta, apesar de exigir maior investimento, mão de obra, equipamento, traz ao avicultor melhores condições de investigação de quê? Vamos lá. Incubação artificial, necessidade nutricional e controle de doenças. Bom, pessoal, quando a gente pergunta, quando a gente vai para o sistema de criação e quando a gente está falando do sistema de... Aqui, ó. Quando a gente está falando sobre o sistema intensivo, isso nos traz certas preocupações. E aí, que a gente fala, quais são essas preocupações que o avicultor tem que ficar... Essa investigação se fala assim de observar. Observar durante o sistema de criação. É o processo de incubação. Um, aqui, ó. Primeiro, o processo de incubação. O que é isso, professor? As aves, elas têm um comportamento. Então, toda ave, toda vez que for criar uma ave, até um passarinho, meus queridos, as aves, elas não... A gente não tem como fazer como faz com um gado, com um porco, com a cabra. A sincronização do seu, o comportamento do animal é diferente. Os passarinhos, né? Os criadores de passarinhos, os criadores de pato. O que eu quero dizer? A ave tem um comportamento sexual diferente. Tem a corte, né? São animais, muitas vezes, dependendo da raça, monogâmicos. Então, para cortar o assunto, a ave, mesmo que tenha um macho, ela não vai ficar choca. Então, os ovos têm que ser recolhidos. O ovo recolhido tem que colocar em uma incubadora artificial para você ter a homogeneização desses pintos, os filhotes. Essa homogeneização vai favorecer que você consiga ter um lote, um lote, um lote homogêneo de corte e um lote de postura. Por isso que é a preocupação, a investigação em relação a isso. Se você for criar aves para fornecer o mercado, é diferente de você criar aves para fornecer carne, para fornecer ovos. A fonte, você será a fonte dos criadores, a fonte de quem produz galinha de corte, de quem produz galinha de postura e de quem produz sistema misto. Necessidades nutricionais. O que é isso, professor, que nós temos que tomar cuidado? Por exemplo, pessoal, se você vai criar a ave para corte, a nutrição de corte é diferente da nutrição de postura. E outra, o sistema também vai influenciar nessa nutrição animal. A ração, ela vai ser usada para engorda, para criação ou a ração é um suplemento? Porque suplemento é uma coisa, a ração é outra. É como a gente faz na nossa casa. Alimentar é uma coisa, sobremesa é outra. Ou suplementar, alface. Por exemplo, para quem não é criador, quem come, aí você come arroz, feijão, carne, aí tem a salada. A salada vai suplementar o que você não, de nutrientes, o que você não vai achar na comida. como vitaminas, minerais, então tem uma suplementação, tá bom? Por exemplo, quando você está dando ração para o gado e depois você vai lá e coloca silagem, é uma suplementação. Ou o inverso, depende da criação, se você vai fazer isso no sistema intensivo, extensivo, ou semi-intensivo. E, prof, o que significa quando a gente está falando sobre... nós estamos falando sobre controle de doença, aí depende. Se você está falando de controle de doença, esse controle de doença vai estar relacionado ao início da criação, ao... a cria, recria, ou a recepção, controle das vacinações, limpeza, os manejos, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Vamos agora para a resposta... Ah, resposta não. Questão de número 4. Todo manejo empregado em criações de animais necessita ser realizado com atenção e zelo. Em um aviário onde se encontra uma ninhada de até seis semanas, quais são os cuidados com a primeira água destas aves? Aqui, ó. É a resposta. A primeira água a ser bebida nessa... Da primeira à sexta semana, olha o tempo, galerinha. É na primeira semana até a sexta semana, nós temos aí uma solução, tá? De 200 litros de água que vai ter 5 kg de açúcar e 25% de terramicina. Isso vai favorecer aí a melhoria do trato gastrointestinal desse animal. Tá bom? E a nossa última questão. De acordo com o manejo do ambiente em um aviário, o círculo de proteção na fase inicial ou de cria é fonte de informações para adequação deste ciclo. qual descrição abaixo corresponde adequadamente à distribuição ideal dos pintinhos nesse círculo? É uma questão fechada. Vamos ler? Linhada agrupada sobre a fonte de calor. Qual descrição abaixo corresponde adequadamente à distribuição ideal dos pintinhos? Ah, entendi. Linhada agrupada sobre a fonte de calor? Linhada distribuída uniformemente sobre a fonte de calor? Linhada afastada da fonte de calor? Linhada em pequenos aglomerados em diferentes partes do círculo? Linhada agrupada somente a um lado do círculo? Meu querido, antes de mostrar a resposta, olha aí, eu só vou voltar lá para a gente ver isso direitinho. Então, nós temos quatro situações. Primeiro, aí, quando a ninhada está afastada e ela está na periferia do círculo, periferia não, mas ela está aqui na extremidade, olha só, ela está por aqui, perto da extremidade do círculo, está quente. Se ela estiver no centro, está frio. Se ela estiver no canto, está sujeira ou tem água, então, o ideal é que ela esteja uniformemente espalhada sobre o círculo, no círculo. Então, a única questão aí que contempla é a questão, é a item D, linhada distribuída uniformemente ao redor da fonte de calor. Para cá, meu diretor, meus queridos, finalizamos aqui a correção das nossas atividades, daqui a pouco de volta com outra ação, tudo bom? Um abraço, um beijo, até a próxima.